Mas teve uma virada de chave, sim, porque por mais que eu não tivesse a carteira assinada, eu tinha aqueles trabalhos fixos, frilas fixos. Então eu ia, eu trabalhava com rádio, então eu ia na rádio todos os dias, eu tinha programa de rádio, eu ia lá, eu fazia expediente. E essa virada foi quando a gente olhou, chegamos no momento da maturidade em nossa vida, que a gente pensou, poxa, o que que tá girando mais, né? O que que a gente quer pra nossa vida? Eu quero ganhar o piso pro resto da vida ou eu quero fazer o meu salário? E é exatamente o que você falou, os peixes estão aí. A gente já tinha visto que a gente tinha potencial. As pessoas nos procuraram, procuravam pra fazer assessoria. Então a gente pensou, bom, e se a gente começar a ir atrás? Olha, o céu é o limite. Então essa coisa de você ter limitação, eu nunca gostei de ter limitação. Então isso me fez na hora virar a chave, né? Falei, não, vamos lá, coragem. Aí foi o momento que a gente se olhou e falou, não, é isso aí. Vamos atrás, vamos crescer, porque a gente quer, a gente tem ambições na nossa vida, né? Eu quero ter uma remuneração melhor, eu quero, eu gosto de viajar, gente. Isso aí custa dinheiro. Então, foi uma decisão, foi uma virada de chave, porque sim, eu não acredito que a carteira assinada é uma garantia, porque não é.